Olha as fofuras que chegaram da Michu aqui pra vocês. Esse Moisés, olha que gracinha, gente. Ele tem um toque aveludado, uma estampa fofa. Ele vem com a cobertinha e com um travesseirinho. Olha só que gracinha. Então, aqui a brincadeira com a Michu ficou mais lúdica ainda. Eu trouxe os modelinhos que chegaram. Essa Laiballé rosa. Olha a delicadeza do body. Todo também no toque em camurça, tá? A sainha, delicadíssima. Tem também a Maria, que é a outra versão de bailarina também. Olha a fofura, que é essa versão confeiteira. Olha só, gente. A Minnie também. E tem essa aqui, que é a chocolate. As Minis, agora eu vou mostrar pra vocês. Elas estão vindo neste formato. Olha que legal. Elas têm as perninhas molinhas. Então, elas podem ficar sentadas. Olha só. Uma fofura, né? Estão diversos modelos aqui pra vocês conhecerem, tá? Tem também a Laiballé, que voltou. Chegou a reposição da Laiballé, que vocês estavam aguardando. Tem muita...